É pra frente que se anda meu Maranhão É pra tocar no paredão, tocar no paredão É Lula e Brandão, pelo bem do Maranhão Brandão é Lula, Lula é Brandão Eu tô com eles pelo bem do Maranhão Sou Flávio Dino, Lula e Brandão E o meu vice é Felipe Camarão Eu sou humilde, trabalhador Carlos Brandão, governador do Maranhão Lula e Brandão, já decidi Em toda parte todo mundo canta sim É Lula, é Sertão, desde o ficha limpa No cabo todo lado pode confiar Lula é Brandão, Brandão é Lula Esse é o time que eu confio Lula, Dino, Brandão e Camarão É Lula, é Sertão, desde o ficha limpa No cabo todo lado pode confiar Lula é Brandão, Brandão é Lula Esse é o time que eu confio Lula, Dino, Brandão e Camarão Vai ser taca, taca na urna É taca no longo e tome Taca e tome lapada Taca de voto e taca e taca Taca lapada e vai ser taca Taca na urna é taca E se não aguentar pode ir pra tribuna chorar Taca mas cê é grande Prepara o lombo É pra frente que se anda meu Maranhão Parenda Valeu Obrigado.